E agora micro e pequenos empresários, o SEBRAE está oferecendo cursos de qualificação. Talhas de Paiva tem mais informações. O SEBRAE de Moarama continua com a sua programação em que oferece capacitação empresarial voltada para os micro e pequenos empresários. Sobre o assunto eu converso agora com o Adriano, que é consultor aqui do SEBRAE. Adriano, qual que é o público e como que são essas atividades de capacitação empresarial? O público do SEBRAE são as micro e pequenas empresas e todas as pessoas interessadas em abrir um negócio. Então, desde janeiro até o finalzinho de fevereiro, nós vamos estar com diversas ações voltadas para o empreendedor individual. Que é aquela figura individual, aquela pessoa que trabalha por conta própria. Então, essas pessoas que o ano passado se formalizaram no empreendedor individual, eles precisam, nesse mês de janeiro e fevereiro, fazer a sua declaração. Que é essa declaração apresentada ao governo federal, onde mostra quanto que ele faturou no ano passado. E o SEBRAE está empenhado em apoiar esse empreendedor individual para que ele faça a sua declaração. Então, todo empreendedor individual que se formalizou no ano passado, que porventura não tenha um contador ou está apoiando, vem até o SEBRAE que nós vamos ajudá-lo a fazer a declaração. Todas essas orientações empresariais que vão até o dia 17 de fevereiro são gratuitas. O empreendedor individual não paga nada. Ele vem ao SEBRAE, ele precisa agendar o seu horário, sem nenhum custo, e aí nós vamos atendê-lo. Para o empreendedor individual, além dessas orientações empresariais, nós temos também algumas oficinas técnicas, que é quase um curso, só que é um formato um pouco mais curto, de quatro horas. Onde nós vamos tratar de temas como, por exemplo, como comprar melhor, ou seja, como identificar melhores fornecedores, como vender melhor, como planejar melhor o seu empreendimento e quais as características de um empreendedor. Essas são ações voltadas para o empreendedor individual já formalizado. Aquela pessoa que trabalha por conta própria, mas ela está na informalidade e ela não tem um amparo legal, como, por exemplo, pelo INSS, e ela pretende se formalizar para ter todas as vantagens, nós faremos um evento, nessa próxima segunda-feira, uma palestra com o título Como Tornar-se Um Empreendedor Individual, onde essa pessoa que está na informalidade vai entender todas as vantagens de se formalizar. Pessoas na informalidade que trabalham sozinhas, como, por exemplo, a cabeleireira, uma manicure, um pedreiro, um carpinteiro, um pintor, um entregador de mercadorias, até um próprio comerciante que compra e vende, ele pode se enquadrar nessa categoria. E aqueles que quiserem abrir o seu empreendimento, comporte um pouco maior? Sem problema também, nós temos aqui os nossos consultores e temos produtos voltados para esse público também, como, por exemplo, consultorias em empreendedorismo, consultorias em marketing, consultorias em finanças e também consultorias em planejamento estratégico, que vão de janeiro até o finalzinho de fevereiro, nesse período. E também teremos algumas capacitações, como, por exemplo, oficinas e palestras de finanças, onde a pessoa vai entender de custos financeiros essenciais, vai entender como formatar um preço de custo, como formatar um preço de venda, como levantar os resultados, como apurar os resultados da sua empresa. São todas as ações que nós faremos agora até o mês de fevereiro aqui no Cebrail Morama. Certo, vamos recapitular. Essa é mais uma das oportunidades oferecidas para os empresários aqui da cidade. Vamos só lembrar um pouquinho daquela oportunidade daqueles que se interessarem em conhecer o mundo dos negócios na China. Até quando que são as inscrições? Como que é esse processo? Tá, ótimo. Nós faremos uma missão técnica para a China. A caravana sairá aqui no final do mês de abril. Então, até o começo do mês de abril, ou até o meado do mês de março, é importante a pessoa vir ao Cebrail para nós passarmos todas as informações. Porque existe um tempo para que ela faça o passaporte, para que ela pegue o visto. Então, é importante que ela venha com antecedência até o Cebrail. Lá na China, nós ficaremos aproximadamente 15 a 17 dias visitando diversas empresas, tais quais a Sony, não, a Alcoa, a Coca-Cola, o McDonald's, diversas empresas mundiais que estão na China e algumas empresas chinesas também, como o Google da China, que é um provedor chinês, um site de busca chinês, que é o terceiro maior do mundo e o maior da China. Então, nós visitaremos ele também, além de visitarmos a Feira de Cantão, que é a maior feira do mundo, e também visitaremos algumas faculdades. Então, é um misto de visita técnica a empresas, visita a feira e visita a faculdades. O intuito é entender como que a China cresceu tanto, como as empresas chinesas cresceram tanto e aprender e também fazer um contato com alguns fornecedores ou alguns clientes chineses. A ideia é essa, uma ideia ampla e vale a pena os empresários de uma hora mundial aproveitarem. Ok, obrigado pelas informações. Mais uma oportunidade para os empresários de Umarame e região. Tales de Paiva para a UP Notícias.